No estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebeu o Espanhol de Barcelona. O primeiro gol saiu aos 9 minutos dos pés de Zinedine Zidane, 1 a 0. 36 minutos, cobrança de falta ensaiada, o brasileiro Roberto Carlos solta a bomba e faz 2 a 0 Real Madrid. De Zidane para Roberto Carlos, deste para Pigo, que é derrubado dentro da área, pênalti. O próprio Pigo cobra e amplia a vantagem do Real, 3 a 0. No início do segundo tempo, o Espanhol de Barcelona diminui com De Lucas. Um belo gol, 3 a 1. Mas o Real seguia implacável, agora é Raul Gonçalves, quem marca o quarto gol da equipe Merengue. E aos 25 minutos, o inglês Steve McMurriman completa a goleada. Placar final no Santiago Bernabéu, Real Madrid 5, Espanhol 1.